Já chego na casa dela Cheirando, mas tô beirando Já chego na casa dela Tô cheirando a casa, mas tô beirando Já tomei seu cafezinho, já provei do seu carinho Oi, tô beirando Já tomei seu cafezinho, já provei do seu carinho Pode crer, mas tô beirando E lá na vila onde moro, já tem nego se importando Por causa desse namoro, que nós dois nem tá ligando E o velho pai da moça já andasse pra pulando E nós dois rende o forró, bebe de pé queimando Chame o fogo, bebe de pé queimando A honra da ferreira Chego na casa dela Cheirando, mas tô beirando Já chego na casa dela Cheirando a casa, mas tô beirando Já tomei seu cafezinho, já provei do seu carinho Oi, mas tô beirando Já tomei seu cafezinho, já provei do seu carinho Pode crer, mas tô beirando E lá na vila onde moro, já tem nego se importando Por causa desse namoro, que nós dois nem tá ligando E o velho pai da moça já andasse pra pulando E nós dois rende o forró, bebe de pé queimando Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma